Colheita do algodão. Em Jatai, a área plantada na safrinha 2012 aumentou em relação ao ano passado. Mas os preços praticados no mercado ficaram quase pela metade quando comparados com o mesmo período de 2011. Jatai teve mais de mil hectares plantadas com algodão na safrinha, o que representa a mesma área cultivada no ano passado. Uma das culturas mais tecnificadas exige acompanhamento permanente. O regulador de crescimento é essencial para que a lavoura tenha produtividade com eficiência. Você tem que ter um manejo diferenciado das outras culturas. Você tem que estar entrando no algodão, fazer os levantamentos, praga, principalmente o regulador de crescimento, que é um fator que tem que olhar bem, não pode deixar passar a planta, tem o crescimento dela e você tem que entrar com esse produto para poder cessar o crescimento da planta. Nesse ano, os plantadores tiveram uma preocupação extra. A chuva, que beneficiou o planteio do milho, deixou os cotonicultores atentos, mas não chegou a provocar perdas. A produtividade foi boa, se mantendo acima das 250 roubas por hectare. O que não ficou em equilíbrio com relação ao ano passado foi o mercado. Em relação à produção, em torno de 250 roubas. Esse ano está mais ruim o preço. Em relação ao ano passado, estava praticamente o dobro desse ano. O destino da produção é a exportação. O beneficiamento da pluma produzida em Jatai acontece em Rio Verde. Quem fez o investimento na cultura, pretende continuar. Com o aquecimento do mercado no ano passado e os baixos estoques mundiais, a cultura do algodão acabou ganhando mais espaço por toda a nossa região. Aqui em Chapadão do Sul, já é tradicional. Mas, antes de começar a colheita, algumas medidas de segurança precisam ser adotadas. Pulverizadores abastecidos com água para qualquer emergência estão sempre por perto, uma vez que o risco de incêndio é muito grande. A tecnologia nas máquinas de colheita se moderniza a cada ano. Aqui, os fardos são montados com o auxílio de uma prensa de braços hidráulicos. Nesta outra lavoura, a coletadeira se encarrega de fazer os volumes que ficam embalados e prontos para serem carregados. Para saber por quanto o algodão vai ser vendido, ele ainda precisa passar pelo processo de avaliação de qualidade, onde tem o mercado cada vez mais exigente. Qualidade de pluma, qualidade de fibra, tem uma série de testes que tem que ser feita. De acordo com os técnicos que atuam nas lavouras de algodão, as variedades estão com grande potencial produtivo. Depois que tudo está finalizado, ainda é preciso entrar na lavoura para a eliminação das soqueiras, pois o vazio sanitário já está definido. Na verdade, hoje as variedades que tem no mercado estão todas de grande potencial produtivo. E agora aqui, depois que faz a colheita, ainda vem o segundo processo? O segundo processo. Vai ser toda destruída a soqueira para entrar próximo à safra e livre de restos culturais. Tem o vazio sanitário. Começa a partir do dia 10 de setembro, se eu não estou enganado.